E aí galera, beleza? Aqui é o Artv E no vídeo de hoje, amigos, temos aqui Uma coisa que vai travar o meu PC Que vai destruir Minha internet, internet não, né Meu processador, minha placa de vídeo Vai falar, por favor, não faz isso de novo Hoje, amigos, temos aqui A maior Explosão do TNT, eu acho que não é A maior que dá pra fazer no Minecraft, mas É uma gigante, é uma gigante Eu baixa esse mapa que galera Que tem nas interwebs, sabe Você encontra esses mapas perdidos assim na internet E ele é gigante, ele é gigante Eu tava com medo de quando eu tava gravando Aparecer um creep do meu lado e ela explodisse Se aparecer um creep do meu lado e ela explodisse Caraca, e é interno também Você pensa que é só na borda, não, é interno também É a explosão Bom, amigos, essa é uma das maiores explosões E seguinte, se você gosta, vai gostar de vídeos assim Vou até trazer mais vídeos de explosões gigantes no canal Deixa um like, galera, deixa um like Pra saber que vocês estão gostando Bom, tem aqui praticamente uma cabeça de creeper, né Tem mobs ali no chão Que eu acho que eles não vão durar Tem uma vida que é no PC lá longe Tá vendo? Lá longe Também não vai Outra Não, vai durar também Isso aqui são o que? São blocos normais Isso aqui não são do TNT, né Não São, isso é o que? Lã Isso aqui é feito de lã interna também Ô louco Isso aqui é o que? Isso é lã também A lã preta Caraca, isso parece que você tá tipo numa sombra Mas é lã preta E bom, amigos, temos aqui nosso amigo creepinho, né O creeper gigante de TNT Vocês estão prontos, galera? Vai ser uma explosão Nossa, meu PC é pedir desculpa Pegar aqui o flint steel Vamos ativar onde, galera? Aqui no meio Aqui no meio, aqui, ó Vou quebrar o narizinho do creeper Aqui, ó Bem no meio, assim, ó Pronto Tem que devolver também, né Deixa eu pegar aqui Estão prontos, amigos? Vai! Meu FPS já foi pra dois, já Já não tenho mais FPS Caraca Ô, só volta amanhã o mapa Olha a explosão ali embaixo Tipo, o mantente vai cair de cima Vai cair ali embaixo O cachorro Não respondendo Opa, voltou Eu tenho que gravar isso aqui, galera Apertei S Pra ver se eu consigo Pelo menos terminar Essa configuração de jogo Porque isso aqui vai durar É a maior explosão Que eu já vi na minha vida, galera Olha isso É muita TNT Tem muita TNT aqui Olha a TNT ali voando ali do lado Vai pegar todo o mapa aqui do lado Mas e aí, galera? Esse é o resultado da TNT Ó, caiu umas TNTs ali embaixo também Explodiu tudo Eu tô com zero FPS Dá nem pra saber o que tá acontecendo nesse mapa Opa, voltei Ok Apertei aqui Options Faz X Musica Pt Options Vamos reduzir isso aqui Pronto Eu acho que tá melhor agora, hein? Ou não? Não vai tá não Pou Vai agora Eita Eu reduzi um pouco o gráfico Pra ver se Sei lá Carrega mais rápido Então é impossível Olha a lixa TNT do lado Do lado ali Tem três gomos gigantes São quantos gomos gigantes? São cinco? Será que eu tô em cima de algum? Tem quatro aqui Tem um do Creeper Tem mais um embaixo Então são seis, né? E nada, galera Tentei tá explodindo tudo aqui Quando o Minecraft Tá normal Eu volto Pra gente ver o resultado disso aqui Caraca, galera A explosão falhou Olha isso Não explodiu nem metade Das TNTs Olha Mentira Falei besteira Só foi me aproximar Olha como é que foi isso aqui Olha como ele vai Caraca, tem muitos TNTs aqui Bom Eu vou fe... Nossa Será que eu explodir aqui também? Não, aqui não foi nada Meu Deus Explodiu até a lã ali em cima A lã ali em cima Não tem nada a ver com essa TNT aqui Caraca A explosão continuou ali Mas, tipo Tá sem lag agora, entendeu? Vamos explodir uma aqui no meio Vai Vai Nossa Só vai explodir muito a TNT Ó Não tô vendo nada Explodeu alguma coisa? Já era pra ter explodido, já Opa Meu Deus De onde vem aquelas TNTs ali, galera? O mapa está amaldiçoado Pra sempre ter TNT E tá explodindo tudo ainda Caraca Quer dizer Meu quer explosão aqui Lagou, entendeu? Aí voltou agora Ó Tá indo aos poucos, ó Tá indo aos poucos Bem aos poucos mesmo Galera, eu vou dar um corte aqui Gigante Pra quando tiver explodido Praticamente tudo Eu volto, galera Galera, é o seguinte Eu voltei aqui E o mapa tá fechado Mas por que, gente? O mapa tá fechado Porque, galera Era 100 milhões de TNTs Eu fui ver agora Olha o nome do mapa 100 milhões de TNTs Olha isso aqui, galera 100 milhões de TNTs E tá impossível O mapa Automaticamente crashou Não tem computador algum Que aguente a redeção do mapa Olha isso aqui Eu tenho que gravar Em outra resolução aqui Tipo, gravar a tela do computador Não a tela do Minecraft Porque não dá mais Tá praticamente possível Entrar no mundo Olha aí Tá tipo 0% No nível de crash que deu É praticamente impossível Eu não sei se é possível Você esperar Porque eu deixei 5 horas Eu saí de casa Fui pro cinema Achei filme Voltei Tava explodindo as TNTs ainda, galera É praticamente possível Eu creio Explodindo todas as TNTs Eu estou esperando agora Abrir o mapa Pra gente mostrar Só pra mostrar pra vocês Como tá dentro do mapa E tá super lagado Como vocês estão vendo Demorando meia hora Pra abrir o mapa Bom, galera Voltamos E vocês estão ouvindo a TNT, né? Estão ouvindo isso Vamos abrir aqui, ó Olha como tá indo o mapa O mapa Praticamente crashou tudo, ó Nem tá em void o mapa Das duas zonas Ou o mapa destruiu todo o mapa Ou realmente Ai, caraca Olha isso aqui Tá tudo crashado o Minecraft Ele não tá nem mais rodando Ó, tá não respondendo agora Pronto, agora Daí Ó, ó Você tem um mouse aqui no meio Tá não respondendo agora Agora parou, galera Vocês viram, galera Que a explosão daquilo ali É quase impossível Bom, mas comente aí Outras coisas que eu posso explodir Vou começar a fazer Explosão agora no Minecraft Porque é da hora Pena que alguns crasham Me recomende uma Que não crasha, amigos Então é isso, galera A gente vai deixar o vídeo Gostar do like aí embaixo Esse felizmente o mapa Crashou feiamente E olha isso Me... É, galera Então é isso Valeu, beijos E até TNTs Mais Fui